Antigamente, a gente trabalhava com essa pirâmide assim. O paciente tinha acesso inicialmente às terapias de plataforma, se ele falhava, ele ia subindo, e o mundo desenvolvido hoje inverteu essa pirâmide. A gente já começa com acesso a todas as terapias de auto-eficácia desde o momento do diagnóstico. Para atingir esses objetivos aqui, que são chamados NIDA, que quer dizer, nenhuma evidência de doença ativa. Então, não quero que o paciente tenha surto, eu não quero que ele tenha lesão nova, eu não quero que ele tenha progressão de incapacidade, eu quero que ele fique com a cognição preservada. Hoje, em locais com acesso à tecnologia, mas em Brasília a gente já conseguiu trazer isso, ainda não no SUS, mas no serviço privado. A gente não tem evidência de perda de neurônio no sangue nem no líquor, que a gente chama exame de neurofilamento. Aqui são alguns trabalhos mostrando rapidamente o tanto que essa questão de acesso à terapia de auto-eficácia desde o início faz diferença. Essa parte de faixa vermelha são pacientes que tiveram acesso a terapias de auto-eficácia desde o início, e a faixa azul foram os pacientes que foram tratados com terapias de plataforma. Olha só como esse de plataforma evolui muito mais rápido, com incapacidade pior e mais rápido do que os outros pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.